O presidente Joe Biden convocou uma reunião emergencial do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, para discutir a crise no Afeganistão. O Talibã, que já havia anistiado afegãos como tradutores, por exemplo, que trabalharam para as tropas ocidentais, agora estendeu o perdão a todos os funcionários do governo anterior. O anúncio foi feito em rede nacional. Enamullah Samangani também convocou as mulheres, ministras e parlamentares a voltarem ao trabalho. Ele disse que elas são bem-vindas e que podem fazer parte do novo governo. Nas ruas, as pessoas começam a voltar ao trabalho. Homens do Talibã fazem a segurança em postos de controle espalhados pela capital, Cabu, contra a violência e vandalismo de propriedades embaixadas. Líderes da antiga geração desembarcam no aeroporto de Kandahar, entre eles o Mullah Abdul Ghani Baradar, com quem o secretário de Estado do governo, Donald Trump, Mike Pompeu, assinou o acordo de retirada das tropas americanas do país. No caminho contrário, milhares de afegãos tentam deixar o país. O Pentágono divulgou a fotografia de um avião militar lotado que decolou de Cabu no domingo. Muitos buscam refúgio pela fronteira aberta do Paquistão. É a única opção para as famílias pobres que não têm para onde ir. O Afeganistão vive uma realidade de conflitos há décadas, mas o temor atual é pela repetição do regime altamente repressivo da primeira passagem do Talibã pelo governo entre 1996 e 2001, período em que as maiores vítimas foram as mulheres. Na primeira entrevista coletiva concedida pelo grupo, o discurso foi conciliador, com promessas de anistia, liberdade de imprensa e respeito dos direitos das mulheres. Mas tudo dentro da sharia, a lei islâmica baseada no Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Ela significa o caminho da ação a ser seguida. Então por isso que essa expressão é utilizada para designar o sistema jurídico islâmico, que nada mais é do que um conjunto de normas para regulamentar as relações sociais. O que me preocupa muito, em relação não apenas ao Talibã, mas a diversos outros grupos de caráter mais extremista, por mais que sejam oficialmente reconhecidos como partidos políticos, é que a interpretação, a hermenêutica de todas as fontes, não só da primária, não só do Alcorão, como também das secundárias, ela pode ser oportunamente adaptada às conveniências de cada discurso. Este professor de relações internacionais acredita que o tom moderado do grupo tem a ver com a necessidade de manutenção de relações com outros países. Ele diz que em duas décadas o contexto é outro. Ele vai ter muita dificuldade em todos os frontes, político, militar, econômico, essa questão com as mulheres, vai ter dificuldade. E está exemplificado por agora, se eles estão com essa conversa, porque eles já têm ciência, já têm consciência. De outro lado, não vamos dar ponto de não ser mais o Talibã, não vamos perder a identidade. Os novos tempos, com redes sociais e acesso a outras culturas, criam cenas como esta, de um protesto de mulheres na capital afegã pelos direitos femininos sob o regime talibã. A interpretação religiosa, que realmente ela pode estudar, pode chegar onde ela quis chegar. A religião nunca atrapalha o desenvolvimento da mulher para ela atingir suas metas, seus objetivos. Os atos do novo governo vão dizer se isso será respeitado. A gente espera as ações, nós não podemos julgar os discursos, julgar as falas das pessoas, a gente tem que ver ações. A gente espera ver de um governo que ele está carregando, pelo menos o nome do Estado, que ele representa de uma forma correta.